Liderança Partido Democrático foi possível estruturar partido Hamutuk Atusruahatnolo e reposto administrativo Manatuto, município Manatuto. Sábado, semana que o presidente do Conselho Político Nacional Partido Democrático, CPN-PD, doutor Adriano Nascimento Loromão, que foi possível estruturar partido democrático Hamutuk Atusruahatnolo e reposto administrativo Manatuto, município Manatuto. Objetivo foi possível estruturar partido democrático e reposto administrativo Manatuto e reposto administrativo Manatuto, município Manatuto. Presidente do Conselho Político Nacional Partido Democrático, CPN-PD, doutor Adriano Nascimento Loromão, que foi possível estruturar estrutura de 5 anos, que não encorajou a ser a líder e a responsabilidade do Partido Democrático e a aldeia do nosso corpo. Presidente do Conselho Político Nacional Partido Prioritário Nascimento Loromão, que foi possível estruturar latentivo 1979 as Williansigh ofcken o governo 1 bloco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL